Olá pessoal, boa tarde, uma tarde maravilhosa para vocês e um Feliz Natal de muita paz, de muitas bênçãos para todos nós. E a gente vai ver fotos super lindas do Natal da Virgínia com as filhas e o Zé Felipe e também temos Poliana e Leonardo e convidados. Olha só aqui a Maria Alice, muito linda, na roupinha de Mamãe Noel. Também temos Zé Felipe, Poliana, Margarete e Virgínia. E aqui a Margarete com as netinhas todas felizes, Leonardo e Poliana Rocha, gente, o casal de milhões. Aqui a Poliana toda feliz com a Maria Alice e também temos Margarete, Melody e William. E todo mundo queria saber se a Melody ia na festa de Natal, gente, da Poliana Rocha, né? E ela foi sim e estava muito feliz lá dançando com o namorado William. E a gente tem aqui mais um pouquinho das fotos da Poliana com a netinha Mavi. Ela realmente considera as filhas do Pedro como netas dela, gente, de coração. E olha só aqui a lindinha da Maria Alice. Também temos a família de milhões, né, gente? Família linda da Virgínia e do Zé Felipe. Vamos ver mais um pouquinho das fotos, Poliana Rocha com a netinha Maria Flor. E também temos aqui, né, a família linda do Zé Felipe e da Virgínia. E olha só, gente, como a Maria Alice está a cara da Virgínia Fonseca. E aqui, Virgínia e a mãe dela, Margarete. Também temos outro casal de milhões que é a Rafaela Fonseca, prima da Virgínia e o esposo dela, gente. E aí E aí E aí E aí